Muito obrigada e até à próxima! Comigo! Cidade! Carida! És a melhor luta para cantar-te à vida, como eu sou! Lua! Tens alma e coração! Lua! Lua! Tens alma e coração! Lua! 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 Prometes verdade! Lua! Janela aberta à vida! Tu és preta perdida com a alma de saudade! É a cena tua também ser contente! E vens para a lua só para vidas com a gente! Só não aceso pela tradição! Bem presos com o coração! Cidade! Carida! És a melhor luta para cantar-te à vida, como eu sou! Tu és! Tens alma e coração! Tu és! 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 Obrigada.